Bom dia coleguinha gente, hoje estou aqui, olha a bagunça pra vocês, continua uma mega bagunça aqui no meu quarto né E eu resolvi fazer hoje um vlog, quero mostrar hoje o meu dia a dia, na verdade hoje é quarta-feira E eu quero mostrar quarta, quinta e sexta, porque é pro nosso canal não ficar sem vídeo Como eu disse, quem já me acompanha já falei que eu não tô tendo tempo, na verdade não tem nem como gravar vídeo Que é uma bagunça, não tá tendo como gravar vídeo normais que eu amo né, que é o do it yourself, essas coisas assim Aí eu resolvi compartilhar esses, ó, carro dos ovos, faz parte Oi, então coleguinhas vamos lá, deixa o carro dos ovos ir passando e a gente vai conversando Então hoje agora, já acordei, já me organizei aqui melhor né, fiz aqui o negocinho E vou ver o armário pra minha casa, minha casa já tá pronta gente, a gente tá só pintando Vocês vão ver aí no próximo diário, no último né, já vou mostrar tudo pra vocês Então eu vou gravar até sexta-feira e vou mostrar um pouquinho das coisas que eu vou comprando Porque falta comprar algumas coisinhas também pra minha casa A única coisa que a gente vai comprar vai ser o armário, eu tô indo lá ver agora esse armário Ver se eu encontro algum legalzinho né, que é só o armário mesmo que fica em cima da pia E é isso, então ó, se inscreva aqui no canal, deixa logo seu like nesse vídeo Se vocês gostam desse vídeo de rotina, eu quero muito compartilhar vídeo assim no canal agora E se inscreva, comenta, compartilha, dê bastante like, comenta aqui embaixo E me acompanha aí né, esses três dias, vamos ver o que é que eu vou fazer gente Não tem nada muito importante, mas eu vou levar vocês comigo porque eu amo assistir vlog E eu quero que vocês também me conheçam melhor, então um beijo e vamos lá Toca um negócio aí E sabe bom, esse é o cinzinho que eu tava mostrando aí ó Da de, da, da, com a nossa gente, sério, é muito linda Olha que coisa mais linda Meu sonho, que a gente tem 500, 300 reais né Que bonitinha essa sandalinha das árvores Tá compensada aqui ó Mas essa aqui tá muito linda Eu queria essa daqui meio, que é tipo um vinho, não sei lá Tá muito linda, elas parecem muito famílias O meu sonho, tipo assim, é uma bota vermelha que tá super linda É porque tem, ó, porque ele é muito linda Olha que coisa mais linda gente, sério Isso não é linda, tá bem Olha que coisa mais linda Mas eu quero muito, eu vou conseguir comprar uma Aí tem a pretinha, a pretinha, não precisa, porque eu já tenho Mas essa daqui ó, que linda A gente tá aqui ó, a gente tá aqui na que? Na Calam Tá Só que ficou bom Ah, é muito bom Bora ver, vou experimentar essa daqui ó Da Zax Isso aqui é nosso, isso aqui é da... não Deixa eu estragar o meu pé, ele é simplesmente horrível Ah, eu não sei Ó Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou escolher Ó, esse aqui Todo branco Que é o único melhor do que a gente encontrou Porque os outros eram, não é? Certo? Ó, vai ser só essa parte aqui que a gente vai botar em cima Que é o único coisa que é porque futuramente a gente vai utilizar Mandar fazer planejado embaixo da pia, né? Gente, coleguinhas Gente, toda vez que eu tô gravando vlog, eu fico falando coleguinhas, coleguinhas Não sei, é um jeito automático Gente, tá muito bagunçado, sério Olha, muito bagunçado Olha, ainda continua ali, coisa Olha o Josh ali Não sei se vocês... acho que não vai lhe ver o Josh Enfim É... eu tenho que lavar roupa Aqui Vocês estão conseguindo ver? Tenho que lavar roupa Eu quero lavar também a... A... como é que se fala? A nossa... a minha geladeira Não tem a geladeira que é aqui de casa mesmo? Que eu sempre mostro aqui Que era aqui da cozinha Da Tina, né? Da mãe do Marcelo É... eles compraram uma nova E por enquanto a gente vai improvisar com aquela antiga Porque não dá de comprar tudo de uma vez Não dá mesmo Então a gente já comprou tipo o suficiente Que é o armário Que é o principal pra mim E... a obra, né? Foi cara Pra quem não tem Como eu sempre digo Pra quem não tem dinheiro, gente Tudo é caro Eu não tenho dinheiro Nós não temos dinheiro A gente usou os únicos de dinheiro que a gente tinha Aí... o que que a gente... Eu peguei e comprei papel contact Rosinha BB Eu vou encapar só a parte da frente Sabe? A porta Que é o único lugar que tá bem enferrujado Meio que enferrujado de meio Não, tá enferrujado Tem uns ferrujozinhos Então acho que eu vou lavar agora A... Ai, como é que é o nome? A geladeira Aí eu comprei essa sandalinha Olha que coisa mais linda Ela é da Zaxa Aí o Marcelo comprou esse aqui, ó Da Olympicos pra ele É muito lindo esse estilo aqui Só que eu vou trocar Porque ele não quer que tenha um negocinho bem aqui Ele vai... Quer um que não esteja nada Aí agora é isso, coleguinha Já almocei E... Vou organizar aqui tudo O que que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer Não sei por onde eu começo Se eu lavo logo roupa Não, mas eu quero lavar roupa só depois Eu acho que eu vou ver logo o lance da geladeira Vou mostrando aí A gente termina de limpar a geladeira A gente ficou bem limpinha A maioria das coisas que tinha aqui do lado Era só sujeira Mas olha o que aconteceu O raspou Entre a geladeira e a porta aqui De dentro de casa E saiu... Chega raspou assim Um pedaço Não tem? Tá aqui Agora a gente vai envelopar ela A parte da frente Como eu disse pra vocês E eu comprei esse contact aqui, ó Ai meu Deus Deixa eu ver como é que fica Melhor isso Esse contact rosinha É um contact normal Vamos ver se a gente vai conseguir Mas ela vai fazer E eu vou mostrar aqui agora pra vocês Só ele fazendo devagarzinho Cuidados Dois vai ser perfeito, não? Sei fazer, não? Gente, deixa eu falar pra vocês Paciência eu não tenho Não tenho E eu desisti A gente desistiu de fazer com o contact aqui, ó Desistência Porque precisa de muita técnica Sei lá, não dá Não dava certo de jeito nenhum Aí eu fui e comprei Esse esplay aqui, ó Tá vendo? Comprei esse esplay aqui E a gente vai pintar agora ela Primeiro eu vou Vou lixar Comprei uma lixinha também aqui Comprei essa lixinha aqui E eu vou lixar Não, na verdade não tem Vou lixar aqui Aí eu vou mostrar pra vocês a gente pintando Porque com o contact, gente Só estraguei meu contact Fiquei arrasada Com raiva Porque eu sou assim Sou muito sem paciência Quando eu quero botar Quando eu quero uma coisa Eu boto na minha cabeça, gente Já era Enquanto eu não faço Eu sei Mesmo que dê errado Eu faço Eu não tenho Eu sou assim Paciência Agora já relaxei Vou lixar aqui a geladeira E quando eu for pintar Eu mostro pra vocês Coleguinhas Aquela que já começa o vlog Dentro de uma loja Gente, já é outro dia Quinta-feira hoje E eu tô aqui comprando as minhas coisinhas Quando eu chegar em casa Eu vou mostrar tudo pra vocês Tá bom? Coleguinhas Sim A verdade, gente É que ontem eu comecei o vlog Terminei o vlog Pintando a geladeira, né? Assim que eu chegar lá Eu vou mostrar E eu vou acabar esse vlog hoje Quinta-feira Porque amanhã, gente Não vai ter nada de interessante Então eu tô aqui comprando as coisas Pra minha casa E pra eu mostrar pra vocês Tá bom? Beijo Continua assistindo aí Olha que coisa mais linda Essas coisinhas de Flamengo Minha nossa Muito linda Ajozinho Olha o verquinho Muito lindinho Depois de mil anos, né, gente Voltei, gente A gente tinha em casa Já comi, já fui de novo Comprar o restante das coisas Assim, né Restante, entre aspas Aí agora O que que eu vou fazer? Vou organizar o meu quarto Organizar todas as comprinhas Que eu fiz Pra eu mostrar pra vocês Pra gente finalizar o vídeo Eu tô aqui, ó Tava olhando a geladeira Ficou Fica muito bonitinho Quando vocês vão ver Que vai ficar a coisa mais linda E Não é parte do vídeo Mas Marcelo carregando aqui a porta Que essa porta é do nosso quarto Esse Essa Como é que fala? Esse vídeo é Esse negócio Esse lance aqui da porta Vai pro vídeo do Diário da Obra, né Deu uma topada Mas é isso, coleguinhas Eu vou organizar lá tudo Já é bem de tarde Aqui Ah, vou estender o meu edredom Deixa eu mostrar aqui Eu lavei roupa Roupa ontem à noite Então vou estender agora aqui As roupas que eu lavei ontem Aí tem o Aí tem aqui, ó Os edredomos Gente, resolvi fazer uma Deixa eu ver Uma invenção aqui Calma aí Cadê o foco? Foco Esse aqui, ó É um puxadorzinho Que era da porta sanfona Que a gente tinha Aí eu quero colocar ela aqui Ó, na geladeira Sabe? Só pra enfeite Aí Eu vou utilizar Vou utilizar Colar Ela com durapox Será que vai dar certo? Bora ver Deixa eu mexer aqui Vai dar certo É É Tipo assim É só por enfeite Tipo, não é pra puxar Vamos ver se vai dar certo Esse lance aqui Tipo, ó Que é assim, ó Vai dar que vocês veem Tipo aqui Colei Vou esperar secar E o próximo vídeo Vocês vão ver Acho que talvez No vídeo do diário da obra Aí eu falo pra vocês Se ficou Segura ou não Mas é mesmo É só por enfeite Entendeu? Por isso que eu resolvi fazer Pra te ver Como é que fica muito bonitinho Parece uma geladeirinha Retro, sabe? Ó Não fica muito bonitinho? Amor, gente E coleguinhas, voltei Gente, aquela que começa a gravar vlog Já falei um monte de vez Vamos fazer igual o vídeo que eu fiz também Gravando vlog Eu vim agora encerrar aqui esse vídeo Mostrando o que eu comprei O que tem de novo aqui Que eu comprei mais um pouquinho de coisa Sabe que eu tô comprando as coisas bem devagarzinho Então hoje eu vou mostrar pra vocês Está indo praticamente em tempo real Porque hoje é sexta-feira Já é umas quatro horas da tarde quase Então terminando aqui Já vou editar Já vou enviar pra vocês Aqui está tudo sem nada Não sei se vai estar E outro Não sei se vai estar aparecendo Mas eu vou tentar chegar mais perto Eu ganhei esse negocinho aqui Ele é tipo Esse coisinha Tá vendo? Ai, tá vendo? Gente, eu não sei como é o nome desse negocinho Que a gente pode mexer Tipo Nescau O negocinho leve Que a gente bota pra misturar Misturar tipo leite Com alguma coisa Assim No copo mesmo E ele é a pilha Eu ainda não testei Assim Aí eu ganhei esse aqui Não liga pra esse lado também Eu ganhei ele Vou mostrando aqui pra vocês Tudo Está Está tendo uns pacotinhos Esse Esse Jarrinho aqui Ela é de plástico E eu comprei ela Ela foi seis reais Está aqui Sem o negocinho Eu gostei dela Porque ela vem com as duas opções A opção de Tampinha normal E essa aqui pra gente espremer laranja Espremer suco aqui E vem assim, ó Então eu posso usar ela De todos os dois tipos E ela foi seis reais É a branquinha Eu gostei demais Demais, demais, demais E, gente Eu não vou ter saleira Eu até fui atrás de algumas Mas sei lá Não gosto da cor Então eu falei Como eu não uso muito sal E é algo que tipo Nossa, as coisas legais Vai durar bastante Aí eu peguei e comprei Esse potinho aqui branco, ó Ele é um potinho normal Que abre E ele foi dois reais Aí, deixa eu mostrar aqui Umas coisas que não é tão necessárias Que eu não sei Às vezes eu comprei Mas eu vou utilizar Comprei esse porta-tudo Esse porta-tudo aqui Ele foi quatro reais Ele é assim Então tipo pra botar É... Tipo pra não ficar Diretamente no... Lá no armário Ficar solto Aí eu boto aqui as coisinhas Um pouquinho assim Pra ficar bem organizadinho Que eu vou utilizar Bastante esse tipo de coisa Assim pra organizar Porque como vocês sabem Eu vou ter só um armário Então tem que caber tudo lá E tem que estar bem organizado Aí eu comprei Esse aqui branquinho Eu comprei também Esse organizador aqui Que foi seis reais, ó Ela é uma caixinha organizadora, né Tipo Dá de botar as coisas aqui dentro E eu também Vai ser pra isso Eu acho que eu vou botar Dentro do... Também do armário Com óleo Com coisas assim Pra não ficar diretamente Lá no... É... Espalhada Pra não se espalhar Aí... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Gente, eu comprei dois tapetes Não tava nem... Tipo, não era nem... Mas eu achei barato E achei ele bonitinho Apesar dele ser muito simples E aquele material simples É simples Há algum tempo Ele é lindo Ou ele é rosinha Ele foi 4,90 Eu achei super barato Porque... Apesar dele ser... Porque ele é barato Porque ele é bem, né Como eu digo É bem simplesinho Mas eu amei o estilo dele, ó O estilo dele é fofinho Meio fofinho Aqui assim E ele é rosinha Por isso que eu peguei dois E eu vou mostrar aqui pra vocês agora O que que eu comprei, gente Deixa eu ver se eu consegui Esse... Esse... Jogo de talheres Eu achei assim Eu andei por várias lojas Tem a Tramotina Que é muito boa, né Que é tipo... Futuralmente eu quero comprar Mas eu gostei muito desse aqui Porque... Ela já veio... Ela custou R$32,90 Esse kit aqui Ela vem com garfo, colher É... Colher... Grande e colherzinha pequena Nossa, gente, ó Veio o garfo E ela tem uma qualidade Dá de você sentir Eu já peguei aqui, ó Dá de você sentir Que ela é bem firminha Não é aquelas que a gente coisa assim A bicha dobra E também rapidinho Sai esse negócio aqui E eu gostei muito Porque vem já com esse Organizadorzinho de colheres E como eu disse Eu vou ter que utilizar bastante Essas coisas assim Pra organizar Ah! Eu comprei essa Colher aqui Uma colherzinha normal De plástico Como é que fala? Ela custou R$3,00, ó Eu comprei Duas panelas Também Essas panelas Vou tirar só uma aqui Não é da Tramotina Não é que ela é chique Tá? É uma panela normal Ó Ela é pretinha Ela é dessa marca aqui, ó Internacional Nacional Essa daqui custou R$20,00 E essa outra Que é igualzinha Que é maior Ela custou R$23,00 Então eu comprei só Essas duas panelas Falta comprar Minha panela de pressão Que não tinha lá Aí eu comprei Esse aqui Que não é tipo Pra casa Mas é pra mim Botar a ração Dos meus cats Né? Dos meus filhos Custou R$7,50 Então vai ficar bem bonitinho Também Porque eles vão ter O cantinho deles, né? Com a raçãozinha deles Tá bem organizadinho Então eu já comprei Esse aqui Pro Kiu Josh E Nina São os meus três cats Aí pra finalizar Agora aqui Gente Vou finalizar E vou mostrar aqui Pra vocês O que eu comprei Essas folhas Assim De Ela é muito Sabe? Ela não é das melhores Até porque ela foi R$2,00 Mas é só o mesmo improvisado Eu comprei essa daqui Pra tirar a coisa Assim Eu comprei essa daqui Também Que foi R$2,00 Ela também é bem molinha Mas só pra eu utilizar Foi enquanto Comprei esse garrafinho Aqui Também Que foi R$3,00 E a mais cara Foi essa concha aqui Que ela custou R$5,00 E ela é bem firmona mesmo Essa daqui é top Pra pegar os feijão E então é isso, gente Essa foi As minhas comprinhas Foi isso, gente Eu comprei só essas coisinhas Eu tô comprando aos poucos E eu tô gravando vlog Na verdade Olha, eu gravei o vídeo todo Meu cabelo tava desse jeito Assim, ó Ai, que raiva Então é isso Espero muito que vocês tenham acompanhado Até o final Um super beijo Fica de olho Que semana que vem Sai o último episódio Do nosso diário da obra Final